Música Eles parecem escolher nem local nem hora para aparecer. Também podem ser vistos em vários lugares ao mesmo tempo. Nós estamos falando de objetos voadores não bem cercados. Vamos agora até o misterioso vale de Hesdalen, um dos lugares mais gelados do mundo. Música Nesta região, o inverno dura oito meses e a temperatura pode chegar a 30 graus negativos. Nesse pequeno povoado de 150 habitantes, o tempo parece ter parado. Mas em 1981, esse vale sossegado se tornou o centro de interesse de muitos cientistas. A primeira vez que eu estive em Hesdalen foi em setembro de 81. Eu realmente vi as aparições dos objetos com meus próprios olhos. Foi uma experiência fundamental para as minhas pesquisas. Nesse ano, muitos fazendeiros do vale observaram fenômenos extraordinários. As fazendas são muito isoladas. No entanto, os depoimentos são coincidentes. No dia 25 de janeiro de 81, às quatro da tarde, já estava escuro. Os dias são curtos durante o inverno. Como todos os dias, Bjorn Lillevold desceu em direção ao galpão para buscar lenha. Algumas semanas antes, Bjorn Lillevold já tinha visto sinais. Luzes estranhas, diferentes de um avião ou de estrelas cadentes. Elas desapareciam e apareciam da mesma maneira. Bjorn Lillevold chegou a se perguntar se não estaria sonhando. Um objeto com uma luminosidade incrível que desliçava silenciosamente pelo céu até ficar imóvel por um instante. Alguns momentos depois, o objeto desapareceu em uma velocidade fulminante por trás das montanhas. O objeto ficou imóvel, cercado por luzes opacas. Permaneceu parado durante cinco minutos. De repente, se iluminou completamente e subiu direto para o céu de uma só vez. Ele não emitia nenhum som. Naquela noite, Bjorn Lillevold não conseguiu dormir. Teria sido ele o único no vale a ter visto aquele objeto incrível. No dia seguinte de manhã, a alguns quilômetros dali, outro fazendeiro, John Arvid, entra na floresta para cortar lenha. Junto com ele vai Shook, seu cachorro de estimação. Shook parecia nervoso. Normalmente, ele é sereno. Sem entender porquê, John estava angustiado. Os ânimos pareciam inquietos. Shook precisava se acalmar. De repente, uma forma gigantesca e luminosa tomou conta do céu. Ao passar por cima deles, reduziu a velocidade e depois acelerou repentinamente. O objeto desapareceu em poucos segundos. Shook tentou segui-lo por alguns metros. O fato disso acontecer com frequência em nosso vale é o que mais nos intriga. Por que eles viriam justamente para essa região? Temos muitas dúvidas e uma teoria em relação a isso. Eles talvez tenham perdido uma de suas máquinas aqui e estão tentando reencontrá-la. Alguns quilômetros dali, na pequena fazenda da família Moy, Eiji, sua esposa Mary, tinham terminado o trabalho do dia. Eiji já tinha ouvido falar dessas misteriosas luzes, mas nunca tinha visto nada e não acreditava que elas pudessem existir. Mas o avô dele, Martin Aspas, garantia que já tinha visto as luzes e costumava ficar sentado próximo à janela do quarto, na esperança de revê-las. Naquela tarde, o fenômeno se repetiu. Martin Aspas ficou fascinado. As luzes nunca tinham chegado tão perto. Foi a primeira vez que ele as viu tão claramente. No dia seguinte de manhã, Mary resolveu tirar a história limpo. Telefonou para as fazendas vizinhas e soube com grande alívio que outros fazendeiros também tinham visto alguma coisa. Giorno sugeriu uma expedição até o outro lado da montanha, onde as luzes desapareciam. Diante da insistência dos vizinhos, Eiji aceitou ir com eles. Mas continuava duvidando das estranhas aparições. São quatro horas da tarde. Já escureceu, faz muito frio. O caminho é longo e difícil. Meia hora depois, eles finalmente chegam ao platô. Os esforços foram recompensados. Os três homens puderam assistir a um espetáculo que nunca mais esqueceriam. O objeto do meio se iluminau muito e subiu em direção ao céu em uma velocidade extraordinária. espalhando cores múltiplas. Quando ele chegou lá no alto, um dos outros objetos desceu e tomou o lugar do que estava no meio. Durante quase duas horas, os três homens ficaram observando fascinados o incompreensível jogo daquelas formas ruinosas. Será que elas estariam tentando transmitir alguma mensagem? Eles estavam quase congelados. Mesmo assim, Mesmo assim, a decisão de deixar as luzes que os encantaram durante mais de duas horas foi muito difícil. Björn, Eiji e John não foram as únicas testemunhas dessas aparições misteriosas. Do outro lado da fronteira, na Suécia, muitas pessoas tiveram as mesmas visões. A televisão sueca divulgou um documentário especial sobre o fenômeno. Outras testemunhas o fotografaram. Formas luminosas foram vistas em um raio de 150 quilômetros a partir da fronteira da Noruega. Um dos objetos chegou a ser filmado. Nos meses seguintes, os depoimentos se multiplicaram. Durante um mês, 24 horas por dia, uma equipe de cientistas esteve no vale para recolher informações sobre as luzes. As luzes chegaram de repente. Ficamos extremamente surpresos, pois não esperávamos vê-las logo no primeiro dia de observação. Um ano depois, a mesma equipe voltou para verificar os resultados obtidos. As conclusões dos dois projetos Hessdalen foram impressionantes. Algumas formas luminosas observadas no vale chegavam a atingir 30 mil quilômetros por hora. Os cientistas só puderam afirmar que elas não são fenômenos naturais, nem objetos fabricados no planeta Terra. O mistério do vale Hessdalen permanece inexplicável. A seguir, a história de uma ex-menina de rua que diz ter o dom da cura e faz cirurgias espirituais. E vocês não temerão o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Não saia daqui, ele quer de volta já.